Não só a gente virou um câmbio para startups internacionais, como a gente se consolidou como um potente formador de unicórnios. Acho que quebrou muito um paradigma que as pessoas tinham de que as pessoas precisam estar no escritório para ser produtivo. Como o Davi falou, não tem como voltar atrás. A gente tem que agradecer a sua ajuda para o primeiro investidor, para o primeiro emprego. Eu estou amado a anunciar que a winners do a spot do Google for Startup Acceleration Program são... O que sabemos é que no comportamento são emergente. O governos que tendem a fazer bem, em geral, são os que assistem a onde a ciência está indo. O ano passado 10 anos têm mostrado que emprego e tech emprego pode realmente ser como um engine para o progresso para o país. O meu gratidão também leva a uma sensação de medo, que me leva a uma sensação de urgência para fazer algo para fazer algo para ajudar. Estamos no Brasil no Silicon Valley, uma organização não-profitada led by Berkeley e Stanford students. Inspired pela missão de transformar o Brasil através da tecnologia e da inovação. Construindo uma briga entre o Silicon Valley e o Brasil. E esta conferência é tudo possível por causa do engajamento de espontadores incríveis e da educação de ouvintes fantásticos que estão convidados para transformar o Brasil. Nós queremos especialmente agradecer a vocês por fazer isso acontecer durante esses unparalleled times. Obrigada pela nossa board, que sempre está ao nosso lado, nos oferecendo um advogado. Bruno Yoshimura, Jonas Kurnik, Marcelo Barbará, Murilo Moura e Rodrigo Xavier. And thank you to our team, a group of more than 50 hardworking and brilliant students from the Bay Area. We would like to especially thank each and every one of you, our amazing audience, for joining us during this great journey that has only just started. We will continue building the path to innovation and technology so we, together, can bring more positive impacts to our country. Thank you for calling us. See you next year. Thank you. Tchau, tchau. Tchau, tchau.